Bem-vindos meus amigos da Nerd até o caroço. Como vocês estão? Eu espero que, excelente hoje. Bem-vindos a vocês meus parceiros, que curtem o canal, se inscreve, assina, dá aquele like gostoso, a você que chegou agora, que vai conhecer o canal, e espero que se inscreva, dá aquela moral. E hoje eu tenho uma dica maneira para vocês, que estão com tela azul, mas é uma dica extra. Porque todo mundo dá dica da tela azul, e fala para você fazer os comandos, né, aquele boot rack, barra, contra barra, fixe boot, fixe em br, sfc, blá blá blá, aí vai, aí vai. Só que assim, nenhum desses resolveu. O meu problema da tela azul foi relacionado a esse código aí, que está na tela, lcu instalado. E isso é referente àqueles arquivos, cara, do Windows. Windows. Eu botei aqui na tela. Aqui, se você for lá no seu diretório no Windows, no Windows 10 vai estar esse diretório, no config. E aí dentro do config tem esses arquivos aqui. E esses arquivos aqui que sumiram. E o Windows 10, a partir do 10.8.3, ele não faz mais backups. Então, quer dizer, o que aconteceu comigo? O PON rompeu esses arquivos. E eu não tinha como recuperar. É que o backup está aqui dentro, tá vendo? Eu botei esses aqui, que eu vou explicar daqui a pouco. E era isso. A falta desses arquivos, alguns deles corrompeu, ele não estava mais fazendo boot. Então, eu dava a tela azul e dava esse código boot configuration data. E falava para você no diretório srt, para achar que eu achei esse, 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 prove file e vi que era esse problema aqui. E nenhum, nenhum deles falou nada. Assim, das dicas, né? Teve até um cara que chegou nisso. Mas, como eu, é aquilo, se você não tem o backup disso, não tem como se recuperar, cara. Não adianta correr pela internet para baixar esses arquivos. Esses arquivos são referentes à instalação da sua máquina. Se você botar o arquivo diferente de outra máquina na tua máquina, não vai resolver. Então, cara, perdeu esses arquivos e já era. Então, uma dica boa, isso é uma prevenção, praticamente. Né? Porque se você, se você for lá no site do Windows, ele fala que a partir do 10, 8, 3, 18, 0, 3, desculpa, falei errado. Ele não faz mais backup automático, que é para deixar o sistema menor. Mas isso aí prejudica a gente, né? Nenhuma versão do Windows, que eu saiba de Windows 7, Windows 8, que eu uso até hoje, né? Tem esse setup em off, né? Então, aqui até fala para você, se você quiser botar para para que faça o backup de novo, tem que ir lá no registro e fazer isso aqui. Eu não fiz, não testei. Tá? Mas se quiserem fazer, tá aí na página. Eu vou deixar o link aí para vocês verem sobre isso. E antes de eu falar do programa, peço o seu like, né, meu irmão? Vai no canal da Nerd até o caroço aí, tem dicas de jogos, mas geralmente bota um gameplay maneiro, custa nada, né? Dá uma assinada aí. tem o blog também, tem bastante gente aí, tem mais de, sei lá, 14 mil, 143 mil pessoas, 14 mil, já passou muito tempo. Dá lá, eu sempre boto notícias, bota dicas, como essa, dá aquela moral, né? E o programa que me salvou, aí eu vou relacionar com essa aqui que eu tava falando. E o problema que salvou, foi esse aqui, o Smart Defrag. O que que ele faz aqui? O Boot Tino, tá? O que que ele faz aqui? Ele faz um Defrag na hora do Boot. Então, na hora do Boot, esse System Fire sabe o que ele fala aqui? São esses aqui. São esses aqui que ele botou, ó. Então, para mim, a sorte, antes dele fazer o Defrag, ele faz um backup. Então, foi nessa que eu dei sorte. Entendeu? Ele fez o backup desses arquivos aqui, ó. São os principais. esse, eu te falei do Reg Backup, que não faz mais. O que que ele fez? Eu sempre fazia, eu sempre usava ele, que ele é um bom, é um bom programa, que faz Defrag, ele faz mais rápido que o do Windows, que é um otimizador do Windows, mas eu prefiro usar esse. Smart Defrag 7.1. E eu sem querer ativei isso aqui. Falei assim, ah, vou deixar. não tem aquela. Aqui, ele faz defragmentação de página, paginação. Aí tu fala, nossa, deu aquele up aí na máquina. Não, nem tanto, mas isso aqui, cara, dá uma ajudinha. Dá uns dois porcentos, assim, de boot. Mas foi isso aqui que salvou, cara. Esse Defrag System é isso que eu te falei. Então, o que que ele fez? Ele vai fazer o Defrag desse sistema de arquivos e antes disso ele faz esse backup aqui, ó. Foi isso aqui que me salvou. Como eu falei antes, eu uso o Windows 8 Pro, né? E tem o W10. Eu sempre tenho dois sistemas relacionais, que não dá para confiar, cara. Se um der problema, dá para consertar pelo outro. Então, eu acho muito mais prático fazer isso aqui. O que que eu fiz? Peguei os arquivos que estavam, né? Do regback, né? Que é o backup. Peguei esses obits aqui que ele fez. Botei aqui dentro, né? Depois renomeei, lógico, tirei o obit. E fui lá no config e botei aqui. Botei de volta. Botou por cima, né? Já que eu estou no Windows 8, o que que eu fiz? Botei por cima. É o que eu falo. É mais fácil de consertar do que fica afinal aqui no CMD e copia. E eu acho muito mais complicado. Então, essa foi a dica que eu tinha para dar. E a dica salvou, hein? Foi só eu botar esses arquivos no lugar que acabou. Então, é esse referente a esse problema aqui, ó. LCU instalado. Código de erro 03 F1. Resolveu. Então, cara, instala aí esse. Esse Smart Defrag 7.1 que vale a pena. É um programa bom. Faz um defrag maneiro. Otimiza os arquivos muito mais rápido que do Windows. E de quebra, você bota esse boot time defrag. Bota on aí. E seleciona esses aqui, ó. E é gratuito, né? Esses prós aqui. Tem esses prós. Se quiser pagar, né? Mas, cara, isso aqui salvou a minha vida. Porque se instalar um, dois, dez, tudo de novo, não dá, né, meu amigo? Eu espero que tenha curtido. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa dica, assina lá o canal e até mais. Tchau, tchau.